Música Gnosiologia é o campo dos estudos filosóficos que se dedica à questão do conhecimento. Essa área também é conhecida como a teoria do conhecimento. Delas se destacaram basicamente duas correntes filosóficas, o racionalismo, que teve René Descartes como representante, e o empirismo, que teve John Locke. A maior diferença entre essas duas correntes é o que elas acreditam ser o ponto de partida do conhecimento e de onde se reagiram as ideias. Para os racionalistas, existem as ideias inatas, aquelas que eles acreditam já nascerem como ser humano. Em oposição a isso, os empiristas acreditam que todas as nossas ideias são formadas pela experiência. No presente trabalho, abordaremos as principais características do empirismo e as teses que os filósofos empiristas defendiam. Falaremos também sobre um dos representantes teóricos dessa corrente, o filósofo inglês John Locke, que se tornou referência nos estudos gnosológicos após escrever o livro Ensaio Acerca do Entendimento Humano, que combateu duramente o racionalismo. O filósofo John Locke nasceu em Winton, na Inglaterra. Durante os tempos de universidade, decepcionou-se com o aristotelismo e com a escolástica medieval, enquanto tomava contato com o pensamento de Francis Bacon e René Descartes. Problemas políticos o obrigaram a sair do seu país, em 1675, exilar-se na França, posteriormente na Holanda. Regressou à Inglaterra somente em 1688, durante a Revolução Gloriosa, que levou Guilherme um grande orante ao trono da Inglaterra. A partir de então, pode dedicar-se livremente às atividades intelectuais. A palavra empirismo tem sua origem no grego empiria, que significa experiência. As teorias empiristas defendem a tese de que todas as nossas ideias são provenientes da experiência e, em última instância, de nossas percepções sensoriais, visão, audição, paladar e olfato. Portanto, para defensores do empirismo, não existem ideias inatas, isto é, aquelas que já estariam no ser humano desde o nascimento, como os racionalistas defendem. A única coisa que pode ser inata no homem é a capacidade de depender ou abstrair ideias dos fatos singulares. Para os empiristas, a experiência é responsável pela conquista do conhecimento. Nesse caso, o objeto é, em última análise, o que determina o conhecimento. E por mais que nossa mente seja habitada por ideias diversas, nada existe na razão que não tenha antes passado pelos sentidos. Eles também afirmam que os seres humanos nascem com a mente vazia. A partir das primeiras experiências que temos é que surgem as primeiras ideias, que nada mais são do que representações das coisas concretas, percebidas através dos órgãos dos sentidos e acumuladas desde o nascimento. Segundo o filósofo empirista John Locke, a partir do contato físico com os objetos, a mente transforma os dados obtidos em ideias simples. Estas ideias simples vão sendo combinadas pela própria atividade racional e vão formando outras ideias que são denominadas ideias complexas, ou ideias da reflexão. Assim é sucessivamente, até que se possa chegar, a ideias com alto grau de complexidade lógica. Ou seja, tudo que habita a mente humana, de alguma forma, tem sua origem na experiência concreta. John Locke afirmava que nada vinha à mente sem ter passado antes pelos sentidos. Com o ensaio acerca do entendimento humano, Locke tornou-se o principal representante do empirismo britânico e uma referência nos estudos gnosiológicos. Nesta obra, combateu duramente a doutrina cartesiana, segundo a qual o ser humano possui ideias inatas. Ao contrário de Descartes, o filósofo inglês defendia que nossa mente, no instante de nascimento, é como uma tábula rasa. O substantivo tábula significa tábua, ou placa de madeira. O adjetivo rasa quer dizer plana, lisa. Assim, a expressão tábula rasa, usada por Locke, tem o significado de tábua lisa, na qual nada foi escrito nem gravado. Transferindo a expressão para os dias de hoje, ao nascer nossa mente seria com um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. Assim, Locke retomava a tese empirista, segundo a qual nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos. Para ele, as ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida mediante a experiência sensível imediata e seu processo interno. Desse modo, o conhecimento seria constituído basicamente por dois tipos de ideias. Ideias da sensação. São nossas primeiras ideias, aquelas que chegam à mente através dos sentidos, isto é, quando temos uma experiência sensorial constituindo as sensações. Essas ideias seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetos externos. As ideias da reflexão são aquelas que resultam da combinação e associação das sensações por um processo de reflexão, de tal maneira que a mente vai desenvolvendo outra série de ideias que não poderiam ser obtidas das coisas externas. Seriam ideias como a percepção, o pensamento, o duvidar, o crer e o raciocinar, que consiste nas operações internas à nossa mente, pelas quais se desenvolvem as primeiras ideias fornecidas pelos sentidos. Afirmo que estas duas, a saber, as coisas materiais externas como objeto da sensação e as operações de nossas próprias mentes como objeto da reflexão, são, a meu ver, os únicos dados originais dos quais as ideias derivam. Assim, a reflexão seria o nosso sentido interno, que se desenvolve quando a mente se debruça sobre si mesma, analisando suas próprias operações. Das ideias simples, a mente avança em direção a ideias cada vez mais complexas. Porém, para Locke, de qualquer maneira, a mente sempre tem as coisas materiais externas como objetos de sensação e as operações de nossas próprias mentes como objetos de reflexão. O filósofo admitia, no entanto, que nem todo conhecimento se limita exclusivamente à experiência sensível, considerado, por exemplo, o conhecimento matemático válido em termos lógicos, embora não tivesse como base experiência sensível. Nesse sentido, Locke não era um empirista radical. Portanto, os questionamentos sobre os critérios e os métodos para a elaboração de um conhecimento verdadeiro fez com que o processo de conhecer algo fosse investigado e discutido por boa parte dos filósofos. Foi na Idade Moderna que se formularam algumas das principais gnosologias. As duas vertentes filosóficas mais relevantes que formularam teorias do conhecimento foram a racionalista, que dizia que o conhecimento é obtido pela razão, e a empirista, que consideravam um erro desqualificar a experiência, com base na tese de que qualquer conhecimento, em última análise, se origina da experiência. Dentro do empirismo, John Locke foi o maior representante. Seu pensamento de que somente é possível conhecer algo por meio da experiência empírica inspirou diversos outros filósofos com o passar do tempo. Tchau! 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 Tchau!